E o campeonato inglês para você é o jogo Manchester United e Liverpool, o líder Liverpool. É, mas o líder estava perdendo e no finzinho ele conseguiu arrancar um empate nesse clássico contra o Manchester United lá no Old Trafford. Bem, recordes de vitórias não vêm, mas os Reds seguem invictos após nove rodadas aí da Premier League. E agora com seis pontos de vantagem sobre o vice-líder o Manchester City. Ah, Lallana é um herói improvável deste jogo, né? Após o Rashford abriu o placar para o United, né? Ou seja, o United saiu na frente com o Rashford e no finzinho o Lallana deixou o Liverpool, que é o líder, isolado após nove rodadas. Não tem vitórias, né? Porque ele poderia quebrar o recorde de vitórias. Mas tem uma vantagem de seis pontos sobre o vice, que é o Manchester City. Olha que coisa boa, né? O Liverpool está fazendo bonito aí na Premier League nessa temporada. Bem, o recorde de vitórias não veio, né? Não veio. O recorde de vitórias seguida. Não veio para o Liverpool dessa vez. Mas dos males do menor, para quem estava perdendo por 1x0 até o fim do jogo, conseguiu empatar, né? Porque o gol de Lallana foi aos 40 minutos do segundo tempo. O Pico só arrancou um empatezinho nesse clássico charmoso aí contra o Manchester United no Old Trafford, aí em Londres, né? Neste domingo. Nona rodada do campeonato inglês. Bem, Rashford, como eu falei, abriu o placar para os Diabos Vermelhos, como são conhecidos o pessoal da turma do Manchester United. E que souberam se fechar em boa parte do jogo, né? Com certeza. Estavam até os 40 minutos sem tomar gol, a defesa sem ser vazada, porque conseguiram estar fazendo uma tática boa de segurar a vantagem do jogo. Ganhando em casa com sua torcida, apoio, precisando de ganhar para ficar mais perto do próprio líder, que é o Liverpool, que estava jogando contra o líder. Mas no final, no final, mesmo ele conseguindo criar, ele conseguindo minar as chances do Liverpool de empatar bem antes, chegou aos 40 minutos e não conseguiu, né? Lallana foi lá e tuf, né? Gol e o empate, né? Sem Salah, Salah não jogou, fora até do banco também, né? Porque tem uma lesão no pezinho dele, num tornozelo. O Liverpool teve muitas dificuldades, né? Para criar. De Gea e o Alisson trabalharam muito pouco quando o Rashford conseguiu inaugurar o placar, aos 36 minutos da primeira etapa, numa escapada de Daniel James pela direita, ou Daniel James, como será o nome dele, a pronúncia? O Mané teve um gol, né? Fez o gol, Mané, mas foi bem anulado esse gol, né? Porque teve um toquezinho de mão na bola. Mas os Reds precisaram de Lallana. Quem diria? O Liverpool precisando de Lallana para conseguir fazer o gol da igualdade aos 40 minutos do segundo tempo e com isso deixar a igualdade, não entrar uma derrota aí nas suas costas, manter a liderança, tá despingueletado lá na frente do Liverpool e com isso aí ele conseguiu um empatezinho no clássico charmoso lá no Old Trafford. É um clássico que qualquer um poderia ganhar, apesar do Liverpool ser o líder, mas clássico é clássico, não tem assim um favoritaço, ok? E tá aí. A vantagem é que com isso ele ganhou mais um pontinho e o Knight deixou de ganhar três pontos, ou ganhou um jogando em casa e estava ganhando até os 40 minutos do segundo tempo. Mas, entre mortos e feridos, todo mundo se salvou, ainda bem, ok? Bem, vamos lá. Então, após 18 vitórias seguidas no campeonato inglês, o Liverpool não conseguiu quebrar esse recorde que foi atingido pelo Manchester City em 2017 com o Pep Guardiola, que ele parou em 17 vitórias. Ou seja, o Liverpool estava querendo chegar à 18ª vitória, mas não conseguiu, não conseguiu. Então, ele está com o mesmo recorde igualado do Pep Guardiola em 2017 com o Manchester City. Ou seja, 17 jogos ali, vitórias seguidas, ok? É, porque agora ele está invicto, mas não tem mais vitórias seguidas. Então, 17 vitórias seguidas do Liverpool aí deixou escapar de quebrar esse recorde agora e entrar para a história da 1ª Liga com esse empatezinho aí com o Manchester United, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!